Olá pessoal, olha esse casaco aqui, nesse tecido de plush, né? Plush esse tecido, maravilhoso, 35 reais. Olha, tem várias cores, olha que lindo. Moda inverno, tá pessoal? Olha, aqui no Shopping Azulão, olha, 35 reais no varejo, tá? No atacado, sai mais em conta. Eles não enviam pelos correios, tem várias cores. Olha, olha que fofo esse aqui de corujinha, um tecido jacar, de colmeia. Muito gostosinho o tecido. Olha, essas calças aqui, 20 reais. Olha, tecido em crepe, calças pantacur. Olha, tem shorts aqui, 10 reais esses shorts. Olha, 10 reais esses shorts. Esses aqui tá 20 também, né amiga? Ah, 20 do short? Esses aqui tão 20. Olha que lindo, em crepe. Olha, lindos. Olha, mais casacos ali, 35 reais. Olha, camisa, xadrez, camisão. Isso aqui é vestido, camisão. Quanto que tá, amigo? Olha, camisão, xadrez, meninas. Que maravilhoso. 35 reais. Olha, e as camisas, 25. Essa blusa aqui tá quanto? Essas blusinhas de pelinho? 25. Blusinha de pelinho, 25. E esse aqui tá quanto, amigo? 35. 35 esse aqui, meninas. Ai, que fofo, super delicado. Olha. Tem várias cores. Vou mostrar o cartãozinho deles pra vocês. Olha. Pessoal super educado, aqui no Azulão, no Shopping Azulão, Avenida Valtier, tá? Olha, o corredor A. Tá ok? Olha, 25 reais esses vestidos. 20. 20 reais. 20 reais. Olha. Perdão, 25. 20 reais. Olha. Cardigan aqui de 25 reais, né? Tá 25 esses. Olha, cardigan, 25 reais. Aquelas blusas ali com detalhe lá em cima, 20 reais. Ai, que a luz. A luz daqui, ela é uma iluminação bem forte, então. E como eu sou baixinha, acaba desfocando. Mas dá pra vocês terem uma noção realmente das peças. Olha que luxo essa aqui. Essa de pedraria tá quanto, amigo? Essa 20. Olha, Mangalonga, 25. Pessoal, venham aqui. É muita peça linda, muita peça linda. Eles não enviam pelos correios, tá? Olha. Aqui no Shopping Azulão. Bastante vestidos. Olha que luxo isso aqui. Camisão bem grandão mesmo. 20 reais. Camisão plus. Camisão plus. Vou mostrar novamente. Olha, tem uns coletes jeans aqui. Quanto que tá, amigo? 25. E camisa tá quanto? Camisa jeans? Camisa jeans 30 reais. Pessoal, olha. Vou mostrar novamente o cartão da loja aqui no Shopping Azulão, tá? Pessoal super atencioso, super educado e as peças maravilhosas. Olha, 20 reais vestidos e a moda inverno aqui. Achei lindo. Esse aqui todos são lindos, mas eu fiquei apaixonada por esse aqui, ó. Tem na cor bege, rosê, marsala, caramelo, marrom, preto. Tá ok, pessoal?